E os lojistas estão comemorando a chegada desse friozinho. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo daqui de Minas Gerais, 80% dos empresários são impactados positivamente com a queda nas temperaturas. O inverno ainda não chegou, mas os agasalhos já saíram dos armários. Muito frio, já está na hora de tirar os casacos do armário. Bastou a temperatura baixar para as vendas de inverno subirem. Nesta loja de calçados, na última sexta-feira, as vendas foram 117% maior em relação à mesma data do ano passado. A expectativa do proprietário é de aumento de 40% nesse período frio em relação a 2023. A expectativa é a melhor possível. A gente já viu nesses dois primeiros dias, já sexta e sábado, um movimento muito grande, crescente. E aí a gente está torcendo agora para esse consumidor vir na loja e consumir esse produto de inverno. A gente estava aguardando isso desde o final de março, que já é tendência da gente trocar, renovar toda essa coleção. E esse ano demorou um pouco mais. Então, assim, demorou, mas a hora que ela chegou, esse consumo que estava reprimido, ele veio de uma vez. E o otimismo é geral. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a Fê Comércio MG, apontou que 8 em cada 10 empresários mineiros são impactados pelo frio. E tem mais! 74,6% dos comerciantes entrevistados acreditam que o inverno vai ser bom esse ano, com vendas tanto quanto ou maior que o ano passado. O cliente precisa, tem no nosso comércio. A gente está apto aí para atender a todas as pessoas, todos os nichos que envolvem o inverno. Além da variedade de produtos, questões de moda também, cada um faz aquele algo especial nas suas lojas, seja um desconto, seja um cashback, atendimento online também. Então, tudo isso vai fazer aquecer o inverno aí de todo mundo. A pesquisa da Fê Comércio mostrou ainda que a média de gastos dos consumidores deve ser cerca de R$ 266,00 nas compras do período. Para atender a demanda, o Valbert estocou 10% a mais na coleção de inverno em relação ao ano passado. Procurou aumentar o nosso mix de produtos, né? Jaqueta, moletom, suéter, para atender todo esse público aí, né? Durante o inverno. Os artigos de cama, mesa e banho também estão entre os produtos mais procurados. A Vera saiu hoje para comprar um cobertor novinho. Está muito frio, a gente está comprando um cobertor. Está na hora de renovar as roupas de cama. Ainda, de acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 32% dos entrevistados estão otimistas com a melhora nas vendas. A taxa de desemprego está em um patamar mais baixo desde 2014, a renda da população está subindo, a taxa de juros tem caído. Isso dá uma dinâmica maior para a economia como um todo. Agora, por outro lado, né? Quer dizer, embora essas mudanças de estação são sempre importantes para estimular, para impulsionar essas vendas, né? O que a gente teve esse ano exatamente é que isso demorou um pouco para acontecer, né? Então, em geral, essas temperaturas que a gente está passando hoje, isso é a tendência que já teria ocorrido há 3, 4 semanas anteriores. Então, assim, mas não deixa de ser positivo, não deixa de ser importante para o comerciante, né? Para a mudança dos estoques, né? As pessoas fazendo compras para a mudança de estação.